NARUTO UTIMATE NINJA STORM 3 FULL BUSTER 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 E te dizer a verdade, eu já venci. Ah, mano, boas. Fez de novo esse treco aí. Esses norte. Vou vencer com o ataque final. Ai. deixa terminar bonito joão então toma mesmo vou terminar com você vai terminar comigo? se liga ficou meio gay maluco ganhei cagou muito ah é, você viu que tava por um feio tu cagou como é que tu sabe que eu não ia vir ali? ahn meu irmão que gay vambora toma, ai caramba vou a desengana ah não, maravilha o loco o loco o loco o loco ah velho que aliança ai etc tá bom ah vou te vencer toma safado que juro de fogo é esse? é um juro que o Naruto aprende só que não eu usei um tem nele não pode ai mentirazinha só uma boate olha um ah é assim? sempre foi mas filho quem parou me disse ai oh no eu peguei peguei não pegou a coisa você sabe que é totalmente seu ponto é a gente quando era total e como eu falei sexta sexta cauda o louco não sabia disso não nunca virou não não sabia ainda isso só parece o número que estão doido eu nunca joguei os dois hoje eu comi o cheiro como é que se transforma tem que segurar o y até o final você ainda não é para ser sua irmã caramba engoliu sacanagem uma logo em dano aí bonito a caramba o opa o outro é a rinda o que é isso que o dano desse troço é esse nem especial é a suzano suzano tem seio raposa é caramba temos um vencedor meu irmão tu caga porque esse troço só a cara de longe bota o naruto de novo rapidinho para o naruto você tem o traco laranjado eu não tenho tá ligado na roupa